Noite de quarta-feira, 8h35, quatro criminosos chegam em duas motos em um posto de combustíveis no setor Araguaína Sul. Os assaltantes fingem ser clientes, abastecem os veículos e logo depois anunciam o assalto. Segundo a polícia militar, os criminosos que aparecem nas imagens também são suspeitos de outro roubo registrado na semana passada em outro posto de combustíveis. As câmeras de segurança do estabelecimento também registraram a ação dos criminosos. Uma das câmeras flagrou o momento em que um dos funcionários é obrigado a entregar todo o dinheiro do caixa. Depois dos assaltos, a polícia passou a monitorar os criminosos e na madrugada desta quinta-feira conseguiu chegar a um endereço dos suspeitos. Três deles foram presos. Já o quarto integrante do grupo conseguiu fugir, levando uma arma que teria sido usada nos assaltos. Segundo a PM, depois dos crimes o serviço de inteligência passou a atuar para identificar os suspeitos. Os modos operantes dos autores sempre passavam-se por clientes, abasteciam seus veículos nos postos de gasolina e depois que abasteciam anunciavam o assalto e evadiam do local, levando o dinheiro do estabelecimento. O que facilitou o nosso trabalho foi algumas imagens e também as denúncias anônimas, bem como o nosso trabalho de inteligência também foi essencial para chegar até os autores. Os presos foram identificados como Pablo Eduardo Lima Campos, de 22 anos, Cau Anderson Alves Teixeira, de 18 anos e Hebert Botelho da Silva, de 22 anos. A polícia acredita ainda que os criminosos podem ter feito outras vítimas, que devem procurar a delegacia. A imprensa nesse momento é essencial para divulgar algumas imagens, inclusive para detectação de algumas das vítimas procurarem aqui a delegacia de polícia civil e efetuar a sua denúncia também.